Dorme em paz Sempre em paz Mamãezinha te ama Tô aqui, sempre aqui Perto do seu coração Meu amor por você Vai além do infinito Tenha fé pra viver Um caminho bonito Dorme em paz Dorme em paz Mamãezinha Protege Fica aqui Bem aqui Perto do meu coração Minha luna ilumina Minha vida, meu ser Minha luna, menina Como eu amo você Minha luna ilumina Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah